Agora que o prazo para a dose de reforço foi reduzido para quatro meses, é comum cada vez mais jovens nas filas. Todo mundo querendo garantir a proteção. É muito importante a vacinação, tanto a primeira, quanto a segunda e quanto a terceira. Eu acredito muito na vacina. Você pode ver aí a estatística de mortes. Os hospitais são praticamente vazios. Uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo apontou que a proteção depois da dose de reforço chega a quase 100%. Participaram da pesquisa 1.310 colaboradores do hospital. Todos tinham sido imunizados com a Coronavac. Depois da primeira dose, a produção de anticorpos era menos de 30%. Subiu para quase 90% com a segunda dose. Depois da terceira dose, com a Pfizer, o índice foi de 99,7%. A responsável pelo estudo explica que a produção de anticorpos com as vacinas combinadas impediu que fossem registradas mortes e casos graves da doença. Nós estamos aprendendo ainda. Então, muitas respostas virão aí no decorrer da pandemia e do aparecimento de novas variantes. É a prova de que as vacinas funcionam. A dúvida que fica agora é por quanto tempo. Nós acreditamos que pelo menos uma vez por ano, anualmente, será necessário a realização da vacina. E tudo vai depender do número de variantes, de como a pandemia vai se comportar a partir de agora. O médico infectologista Marcelo Dyer destaca que todas as pesquisas apontam que o controle da pandemia passa pela vacinação. Esses dados são muito positivos porque tiram aquele receio de que a vacina Coronavac não tinha uma resposta tão boa. Apesar de todos os dados demonstrarem que os anticorpos se formam e que as pessoas têm proteção. Isso reforça que o reforço, a terceira dose é importante, eleva o nível de proteção e faz com que, com níveis de proteção mais alto, níveis de anticorpos mais elevados, frente às variantes, a gente tenha uma diminuição de gravidade da doença e risco de óbito.